Estou de volta com o RJ Record para falar de mais informações sobre as consequências da chuva dos últimos dias. Famílias de Serrinha, uma das localidades de campos mais atingidas pelos temporais, estão longe de recuperarem o que perderam. É que depois de diversas casas que foram tomadas por lama e água, o risco de novas ocorrências graves ainda existe. A faxina parece interminável. Móveis não passam de montanhas de entulho. O Alcenir só teve tempo de sair de casa, com a mulher e os filhos vestindo as roupas do corpo. Cama, colchão, guarda-roupa, estante, entendeu? Roupa. Perdemos tudo, então não ficou quase nada. Na BR-101, vários pontos continuam parcialmente interditados. Há a possibilidade de acidentes com as quedas de barreiras. Os vídeos gravados em celulares revelam que as pistas ficaram completamente submersas. Os motoristas foram pegos de surpresa. Olha os ônibus aqui no Serrinha, galera. Olha isso. Olha o ônibus. Depois que as redes pluviais não suportaram o temporal, muretas de concreto acabaram arrombadas na tentativa de garantir o escoamento da água. Liguei para a autopista, pedi ajuda para vir pelo menos sinalizar o local, para poder não ter perigo de acidente, nada disso. E nada foi feito, ninguém ajudou, ninguém fez nada e está aí. Durante os chamados, as equipes de emergência tiveram dificuldades para prestar socorro. Com as ruas parecendo rios, era até difícil localizar onde ficavam algumas casas. Recursos como aluguel social já estão disponibilizados. Depois que veio a duplicação da autopista, essa enxurralada teve muito impedimento e muitas famílias que nunca ficaram desabrigadas. Olha, também arrepiando. Nunca ficaram desabrigadas e porém agora ficaram. Precisando de alimentos, roupa, calçado, móvel, várias coisas. Não deu tempo de parar nada. Eu me afoguei, engoli muita água. Água que eu não tenho vergonha de dizer. Desgoto, água suja e eu não estou bem de saúde. Com vários imóveis interditados pela Defesa Civil, as famílias sequer podem tentar recuperar os documentos pessoais. Os temporais em campos castigaram principalmente a região da Serrinha. Barcos foram utilizados para resgatar as vítimas. Em diversas paredes, as marcas deixadas pelas enchentes continuam bastante visíveis. As avaliações técnicas já identificam a necessidade de demolições. Até alimentos como arroz e feijão agora não passam de lixo. Carros também acabaram tomados pela lama. Ainda há dificuldades com abastecimento de água potável e energia. A fiação quebrou toda, foi bananeira que foi em cima, pé de árvore, alimenta um pé de árvore que caiu, quebrou tudo. Tivemos que pagar o letrecista para vir aqui para religar nossa luz. Tomos sem internet também. E não fizeram a ligação da BR do outro lado para cá, para religar nossa luz. E isso que nós estamos querendo que imediatamente venha a se relacionar ao nosso problema. A meteorologia prevê novas precipitações intensas na cidade com a chegada do verão. A maioria dos endereços está em áreas de risco. A tentativa de recomeçar a vida é marcada por dias difíceis. Estou até hoje sem comer, não tenho fome. Sabe que eu tenho estado de nervo e eu não tenho fome. Sabe como a minha vida está assim com a comunidade para saber como é que está, como é que não está. Além dos danos materiais, tem os danos psicológicos, né? A concessionária que administra a BR-101 informou por meio de nota que as barreiras danificadas pela chuva foram seccionadas no momento da ocorrência visando facilitar o acesso das equipes de manutenção. A concessionária informa ainda que o sistema de drenagem da duplicação da rodovia foi implantado atendendo aos requisitos do DENIT e que todo o sistema é monitorado rotineiramente.